O primeiro-ministro britânico David Cameron criticou a União Europeia no Fórum Econômico Mundial em Tavôs, na Suíça. Ele disse que a loucura criaram o imposto sobre as operações financeiras. A proposta é defendida por algumas lideranças da Eurozona, como o presidente Nicolas Sarkozy. O imposto sobre operações financeiras poderia reduzir o PIB da União Europeia em 200 bilhões de euros e levar à perda de 500 mil empregos, além de demissões fora da União Europeia. Por esse motivo, o Reino Unido votou contra o pacto fiscal firmado em dezembro do ano passado na União Europeia.